Fala pessoal tudo bem com vocês? Brandão aqui. Pessoal vou dar uma dica importante para vocês de como está passando massa para polir a maneira correta, pelo menos a maneira que eu acho correta viu pessoal, do jeito que eu faço e consigo dar esse brilho na Berenice. Eu cheguei a fazer com uma franelinha uma vez, depois eu fiz com estopa e um amigo meu que trabalha com colimento, cristalização de carro e tal. Ele falou não, esses risquinhos aí bem profundos que você quase não vê, ele se chama de unha de gato. Então ele falou que só sai aquilo lá principalmente na cor vermelha com algodão. Então eu passo a massa número 2 com algodão e tiro com outro algodão limpinho. E pessoal vou mostrar para vocês como que eu faço para passar a massa. A massa é essa daqui ó. 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 Não me engano é número 2 que fala. Bom, protege seu carro contra sujeira, contra todos os tipos de pintura. Protege até duas vezes mais. Agora é o seguinte pessoal. Está um tempo de chuva aqui. Está meio escuro a garagem. O que eu faço? Pega o algodãozinho aí. Da patroa mesmo aí com certeza que... Você vai espalhar com algodão. Movimentos circulares. Da lá e pra cá. Eu estou com o capacete aqui para... Tomara que saia bem na filmagem. Vamos olhar pessoal. Você não pode deixar... A massa secar demais. Você passa. Passa. Passa com algodãozinho. Só peguei um pedaço aqui só para mostrar para vocês. Vou fazer esse trecho aqui. Essas peças cromadas pessoal. Você pode... Pode passar a massa também. Eu vejo o pessoal passando abrasivo aqui. Seria o silvio, o braço, aquelas marcas. Aquilo lá que é para usar em talheres de aliança. Que o pessoal usa. O que acontece? Aquilo lá. Ele tem um pouquinho de abrasivo. Isso aqui por ser prástico. Não faz bem para o prástico isso aqui. Isso aqui é uma burduada. Eu vou deixar no card aí. O preço de um tempo atrás que eu pesquisei e fiz um vídeo. Então. Cuidado para não estragar. Porque é caro. Essas peças prásticas aqui. É tudo prástico viu pessoal. Prástico. Tudo capo. Tudo capo isso aqui. Aí pessoal. Hora de tirar. Movimentos circulares. Espero que dê. Para ver certinho. O algodão. O que acontece pessoal. Ele não deixa riscar. Por incrível que pareça. Eu não sabia disso. Eu fazia com. Uma franelinha. Só que a franela as vezes. Fica com alguma coisinha. Que pode riscar a pintura. Inclusive da cor vermelha. Aí conversando com o Juninho. Amigo meu. Ele falou. Não. Esses detalhinhos aqui. Você só tira. Você. Fazer com o algodão. Aí. Depois que eu. Aprendi. É que tem alguns. Mais profundo. Que já é. De bater alguma pedrinha. Alguma coisa. De estrada. Tá vendo. Resolvi fazer esse vídeo aqui. Porque. Por incrível que pareça. Eu não sabia. E de repente. Tem mais gente. Que não saiba. Então. É uma maneira. De poder colaborar. Com. Com. Alguém aí. Que gosta de. Dar um talento na moto. Acredito. Que dê para ver. Bem. Pessoal. Não esquece. De acessar. O site. Força. Custa. É. www.forcacustom.com.br Se cadastre. E você. Vai estar. Automaticamente. Concorrendo a prêmios. É gratuito. Pessoal. Aproveita. Aproveita isso daí. Pô. Não tem nada a perder. É só ganhar. Não esquece. De se inscrever no canal. Compartilhe o vídeo. Comentem aqui no vídeo. Se gostaram da dica. No próximo vídeo. Eu vou fazer. Uma dica. Super importante aí. Para quem tem bolha. E para a viseira do capacete. Ficar limpa. E se você pegar chuva. Pessoal. A água não parar na viseira. De jeito nenhum. Eu falo isso. No próximo vídeo. Porque. Eu peguei uma chuva. E a água não escorria. Cara. Da viseira. Tá bom. Então vou dar uma dica. Super importante aí. Para vocês. De como. Deixar a viseira limpa. Aí. Se você pegar chuva. A água não para. Nem na bolha. E nem no capacete. Deixe o like. E se inscreva. Valeu pessoal. Abraço. Até a próxima. Fiquem com Deus.